Os Simpsons estarão terminando? O compositor falou que sim, e os responsáveis pela série vieram a público para dizer se está ou não está, se ele está certo, se ele está errado, se ele se equivocou ou não, e eu vou te dar essas respostas agora. Mas antes, curte, compartilha, se inscreve, clica no sininho para receber notificações quando tiver vídeo novo, nos segue no Instagram e deixa teu comentário que eu vou ter o prazer de ler. Agora, e aí, pessoas não pessoas, coisas não, coisas geeks e não geeks, né? O compositor Daniel Elfman dos Simpsons foi questionado sobre a qualidade dos episódios. Ah, Daniel Elfman, os episódios dos Simpsons estão ficando cada vez com a qualidade mais baixa, ele respondeu, para que se preocupar com isso? Uma série que já me disseram que está no fim, pode não vir a ser renovada. Bicho, isso causou uma super comoção, os fãs ficaram loucos por notícias, vai, não vai, vai acabar, não vai, como é que está essa história, me explica esse direito. E agora, o produtor da série veio a público para responder sobre isso. O Al Jahn, ele desmentiu tais publicações, já sabe que desmentiu, então já está calmo, né? Eu também fiquei calmo depois disso. Sem desrespeitar o Sr. Elfman, mas estamos produzindo a temporada 32, a partir do próximo ano, e não temos planos de terminar depois disso. Falou ele, e os Simpsons seguem na Fox. É isso aí, agora vai curtindo, compartilhando, se inscrevendo, clicando no sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo, e te espero aqui na próxima.